Música Tire as construções da minha praia Não consigo respirar As meninas de mini saia Não conseguem respirar Speculação imobiliária E o petróleo em alto mar Subir o prédio eu ouço vaiar Eu faço figa pra essa vida tão sofrida Terminada, insucedida Luz do sol é minha amiga Luz da lua me estiga Me diga você, me diga O que é que será a tua ferida Me diga você, me diga Lugou Máquina de louco Você pra mim é louco Máquina de louco Música Música Legenda Adriana Zanotto